Bom dia, cidadãos jabotonenses, estamos aqui em Cavaleiro e nada melhor do que desejar a todos vocês um feliz 2021 aqui, perto de toda a sociedade, daqui do nosso município, amém? Que esse ano seja de conscientização e que o cidadão vá cobrar dos seus representantes, que nós vamos fazer nossa parte, amém? Tchau, tchau, tchau.